O incêndio começou na sexta-noite e logo na manhã de sábado a gente foi acionado e a gente tentou dar o apoio para a região. Como é um local de muito difícil acesso, o Corpo de Movimento ficou responsabilizado por monitoramento do incêndio e orientação de moradores locais quanto ao risco de passar para as pessoas terras e a questão de fazer acero nos locais. Sim, vocês sabem a causa desse incêndio? Não, não. A causa desse incêndio não pôde ser apurada. A princípio o incêndio começou no cume da serra mesmo, porque ele começou a fazer o sistema de coroamento do fogo. Ele começou na parte alta e foi descendo para as partes baixas da serra. O fogo ainda está acontecendo na parte do lado de Pimenta, do lado da Serra de Pimenta e por enquanto não é possível mensurar a área que está sendo queimada ainda. Certo, então ele começou lá no cume onde ficam as torres de transmissão. Isso, na região das torres que começou, aí das torres foi descendo. Isso atrasa um pouco a propagação do fogo, porque a tendência do fogo é queimar mais rápido na subida. Na descida ele queima mais lento, mas continua queimando, porque o terreno está muito seco, está ventando muito nessa época ainda. Então o fogo vai continuar por alguns dias ainda, porque a área é muito complicada de combater por conta do terreno ser muito íntimo, muito acidentado. Então o combate é inviável nesses locais. Mas vocês estão então ainda monitorando aí esse fogo? Sim, sim. A gente ainda está fazendo a campanha de monitoramento e orientação, indo nas fazendas próximas e orientando os moradores quanto à realização de aceiros e segurança dos seus locais. Alguma vítima, alguma residência, alguma fazenda que chegou a receber esse fogo próximo? Não, não. Não teve nenhum dano. Dando danos a respeito é só a capinha, o pasto mesmo foi queimado. Animais mortos ou danos de infraestrutura não teve não. E a falta de energia que perdurou pelo final de semana quase todo? Sim, sim. É porque a chama no local foi muito alta, então acabou queimando um pouco da rede de defiação do semícrono de energia. Então moradores da região reclamaram de falta de energia no local. Mas acredito que já foi sanado já. Caso precisar é só ligar o 93 que a gente está 24 horas disponível para atender a população.